Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui hoje, pra você que não me conhece, sou o Kaique Quintena, seja muito bem-vinda a mais um vídeo de hoje, mais um vídeo de usar um de trio aqui, eu, Daniel e o Saiki, mais esquecido como o Luiz, Pinto Frouxo. Comunista! Ai, caralho, cadê aí, qual que é o dispositivo que eu tenho que desmutar? Aí, fala aí, rapaziada, vai. Eu amo o Felipe Neto, rapaziada. Cuidado pra você não ser preconceituoso com o Felipe Neto, hein. Ah, eu falei que eu amo, eu tô sempre nesse preconceituoso. O Felipe Neto vem pro canal do Kaique e derruba. Derruba, fácil. É tipo o Thanos, ele. Se ele estralar o dedo, acaba o YouTube. É. Bora, triozão monstro, vamos tentar ganhar, mano. Pelo amor de Deus, porque nós só perdemos. Vambora, vamos tentar perder aqui a pedra. Chega de tutorial como perder no Fortnite, pelo amor de Deus. Bora, bora, bora. Agora dá pra gente tentar ganhar aí essa parada, vai. O Saiki já tá no nível 52 já, já é pro player. E aí, Saiki. Onde que fica o seu computador, Saiki? Ah, hoje o Kappa tá em dia, filho. Caralho, três horas pra começar a partida, véi. Né, mano? Pelo amor de Deus. Fortnite e seus dois escolher ainda. Vamos cair aqui, ó. Vila do Varejo. Vila do Varejo. Aqui, ó. Lá onde eu marquei. Pra gente viver. Abre o mapa aí pra vocês verem. Ah, não. Já tô indo na Vila do Varejo. Ah, eu creio que você quer morrer, bicho. Não, eu preciso matar aqueles bonecos, tá ligado? Aqueles bonecos que... Esses bichos da espaçonave aí, eu preciso matar um. Cai lá no fundo lá, hein. Eu não vou cair em cima, porque senão eu vou acabar me matando. Mas é que tem muitos espaçonaves. E tem um milhão de gente caindo aqui, rapaziada. Mano, eu tô ouvindo muita gente. Caramba, eu já tô narrando muito o jogo. O que é isso? Opa, já encontrou uma doze aqui, rapaziada. Tá de boa aí? Tem cara aí? Mano, eu tô sozinho e eu não tenho nenhuma arma. Eu tô indo aí, eu tô indo aí. Tem o rosinha, cara? Sou. Hum, tá bom, tá indo aí. Calma aí, calma aí. Tô de doze com tudo aqui. Morre, hein. Viado, tô chegando, viado. Fica aí, viado. Não morre, não. Lascou. Lascou. Tem cara aqui, viado. Tem cara aqui, tem cara aqui, Cai. Comigo. Aqui dentro da casa, aqui, ó. Aí, atrás de você, Cai. Errou! Muito cara, muito cara. Tem muito cara aqui, Cai. Fudeu. Fudeu. Você sabe, né? Tem cara aí, né, Cai? Eles te compraram. Mano, não tem como. É, mas também a gente já morreu. Porra, tirei 50 de vida dele, mano. Já era, morre, mano. Perdemos. Não dá, já morri, já. Ele já morreu. Dez. Vem pra mim, vem pra mim. Corre, seis. Dez. Vem pra mim, vem pra mim. Corre, dois, quatro. Dois. Eu morri. Morri. Será que já era, né? Agora vaga. Não, já era nada. Pega doze, pega doze, sai. Troca a outra estrola. Só vai, só vai. Tá dentro do caminhão, dentro do caminhão. Dentro do caminhão. Quebra o caminhão, quebra o caminhão. Quebra o caminhão, quebra o caminhão. Putzinha. Boa. Jogamos muito. Jogamos pra caralho, velho. Caralho. Ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Dez. Não, agora eu vou escolher um lugar bom. Deixa o Daniel escolher, porque o Daniel é melhor. Quem vai escolher? Daniel, Daniel, Daniel. Vambora? É. Aqui, ó. Cadê? 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 Onde você marcou? Nossa. Nossa. Agora vai, agora vai, agora vai. Eu vou cair aqui na frente. Eu não vou conseguir chegar, né? Você é burra, hein? Vamos pegar essa casa aqui na ponte aqui, ó. Tem ninguém caindo aqui. Estouro. Tem ninguém não, né? Tem ninguém não, né? Tem não, velho. Tem? Tá, quem tá tomando tiro aí? Você sai. Eu tô dando um bala aqui no bot. É. Matou? Matou? Não, não cautei ele. Ele vai morrer. Ainda não, velho. Pede pra ver onde tá o participante dele. Estamos atrás de você aí, aqui. Morreu, Kaique. É isso, rapaz. Nada falou. Tá aqui, tá aqui dentro, tá aqui dentro, Kaique. Fica atrás. Ai, hein. Cadê você? Ixi, isso aqui é bom, hein. Putz, grila. Você daí, você daí, você daí. Lava, 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 lava. Ah, caí. Cuidado, cuidado. Ele tá no spread aí, ele tá no spread. Dá cover, dá cover, Sike. Dá cover. Ele vai queimar aí dentro. Tem que ir, Kaique. Não joga com uma granada, não é pra ver. Ai, eu vou ver não. Ah, tá aqui em cima. Ele tá aqui em cima, ele tá aqui em cima. Vamos lá, tá aqui em cima. Tem dois, tem dois, tem dois. Caramba, eu tô errando. Alguém fica. Deitei. Amba, velho. Moral. Vamos lá, salvar ele lá, Kaique. Cadê? Vamos lá, vamos lá. Tem bala aí. Dá com o meu Daniel. Acredito. Bora que vai dar bom. Bora que vai dar bom. Vai dar bom essa daqui. Dessa, eu acho que ganhei o que é, Kaique. Pior que ele tá no meio da safe, eu acho, hein. Dá uma olhada aí. Tamo, tamo, tamo bem, tamo bem safe ainda, eu acho. Sabe qual vai ser difícil se alguém vai vir pra cá, não? Porque aqui você, aqui vai ser safe ainda. Pegava a foto de olho aí. Não vai indo pra longe de vocês, não, seus bytons. É você que tá aqui, sai aqui. Eu não sei, eu tô chegando aí. Tô chegando aí. É. Não era. Não era. Tô não. Não era, olha. Tudo bem que você ouviu, eu fiz o ouvido pra ir dela. Isso que eu reclamo quando vocês estão com o ventilador ligado. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui bastante ainda. Aonde? Tem cara aqui, tem cara aqui comigo. Aqui atrás, aqui atrás. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tá subindo, tá subindo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não fica aqui na escada. Pegando, tá pegando. Ai, 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 ai. Tem, matei, matei, matei. Matei. Ó, outro aqui, outro aqui. Vamos ajudar o Dani. Tá, matei. Nossa. Já fiz nove kills. Caralho, como você fez nove kills, cara? Você tem seis, cara. Para de viajar. Ué. Tá viajando. Pra mim tem nove ali. Ah, não. Foi seis, né? Esse que eu abati. Mas aqui o que vocês fez. Quantas kills, cara, você fez? Eu fiz duas. Sai aqui, mata um, né? Tem shieldinho aqui, ó. Matei nove, mano. Matei nove, cara. Igual você matou nove, cara aí. Como que você matou nove? Ai, ai, ai. Tem que tirar, tem que tirar. Tem cara aqui, tem cara. Tem cara aí. Ai, ai, rapaziada, rapaziada. Achei, achei. Tem muito cara, tem muito cara. Tem muito cara, é muito cara. Nossa, tá de snapper. Preciso de kit. Eu vou ficar aqui na escada. Eu vou ficar aqui na escada. Se eles subirem aqui, eu vou ver se tu fala. Eles estão vindo, eles estão vindo, eles estão vindo. Eu tô vendo, eu tô vendo. Alguém tem kit sobrando aí? Tenho, tenho, tenho. Cadê tu? Cadê tu? Dropa aqui. Tô aqui dentro dessa escada aqui, ó. Segurando. Tá no cover. Tô... Tá aqui embaixo, velho. Tá botando fogo aqui embaixo. Relaxa. Tô vendo o cover aqui. Eu vou pegar fogo aqui, viu? Cadê? Matei um, matei um. Falei embaixo, falei embaixo. Acabei que subir, viu? Tá aqui embaixo. Eu que tá na vida. Matei, matei. Eu subi na escada, eu subi na escada. Tô com oito bala, mano. Tô com oito bala. Não desce, vamos descer. Ele tá por aqui, velho. Aí, aí. Fica atrás, fica atrás comigo. Fica atrás comigo. Fica em perto, tá chegando, tá chegando. Aí, cai, 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 cai. Toma, cara. Pega esse bagulho aí. Boa. Peguei, peguei, peguei. Bora, gente. Não vamos se afobar. Vamos entrar numa casa e vamos ficar nela. Vem aqui nessa. Vamos pegar essa casa aqui, nós que estamos aqui. Vamos subir lá pra cima. Essa já tá com fogo, Dani. Tem cara chegando. Tem cara aqui chegando. Ai, ai, ai. Não falei. Só pra casa, só pra casa aqui, ó. Vem pra casa, todo mundo aqui, ó. Entra todo mundo aí. Troca não, Kaique. Matei. Vai lá pegar o loot dele. Ele vai lá pegar o loot dele. Tá chegando, tá chegando pra casa. Tá chegando pra casa. Deixa ele vir, deixa ele vir, Dani. Deixa ele vir, Dani. Tem dois, tem dois. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, Dani. Tira a cara, Dani. É um squad, caralho. Como é squad? Só tem três, só. É trio, caralho. Carrega as armas, carrega as armas. Carrega as armas, caralho, caralho. Que parça. Vai aí. Tem bomba? Alguém tem bomba? Ataca a bomba. Eu não tô com bomba, não. Bora, bora, bora. Vamos não deixar eles irem pra longe, não. Não vai ou não vai, Kaique. Eles é que eles viram pra cá, caralho. Calma. Agora, Guiado, vai. Deitei. Vou deixar ele livre. Boa. O outro ainda tá na casa. Vamos embora, vamos embora. Dá a cova aqui pra nós. Deu, cai que bicho. Em cima da casa, em cima da casa. Matei. Matei. Matou todo mundo? Matou, matou. Eu acho que todo mundo. Morreu todos? Morreu todos, morreu todos. Olha, tem que ser caído. Nave chegando, nave chegando. Daí, daí. Aqui atrás, aqui atrás. Mete bola na nada ali, ó. Não, não. Deixa nada. Caiu. Ali já morreu. Deixa, deixa. Vou pegar essa granada aqui, tá? Ah, é boneco, é boneco. Cento e cinco. Calma, 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 que eu vou dar mais um lá. Matei, matei, matei. Tem mais dois livros, rapaziada. Boa, tô ful, tô ful. Tô com o tiro da onde, Saif? Saif, saif. Pega aqui, pega aqui, Saif. Peguei, peguei, Saif. Saque, chudão aqui, Saif. Ah, achei, achei. Só não morre, só não morre, gente. Acabei com o chute, acabei com o chute. Vai, 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 vai. Vai, quase matei. Tomou, tomou. Tomou, tomou. Agacha, agacha, saque. Dá a cor, vai, dá a cor, vai, Caif. Dá a cor, vai, Caif. Dá a cor, vai, Caif. Rapaziada, vamos para safe. Vou correr para cá, meu. Temos safe já. Taca aqui, taca aqui, Saif. Taca mais para frente aqui, ó. Seca aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Seca aqui, ó. Seca aqui atrás, seca aqui atrás comigo. Ai. Ah, caralho. Ganhamos uma, porra. Respeita. Tom, toma. Tom, toma. Tom, toma. Ah, caralho. Jogamos muito. Fino do fino, caralho. Ó, quantas kills? 17 kills, mano. Vamos, caralho. Essa ficou braba. Dá um salve aí que nós ganhou. Salve, teu filho. Ah, moleque. Então deixa ele falando, teu mano, nós vai multiplicando. Luta por...